Olá, eu sou o Thiago Otuque, economista do Clube FI, estamos em mais uma edição do Clube FI Intervista. E antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu gostaria de deixar aqui o nosso recado de sempre. Então, se você está gostando das nossas entrevistas, dos nossos vídeos, das nossas lives, não deixe de fazer a sua inscrição aqui no nosso canal do YouTube. E se você gostar dessa entrevista, deixe lá o seu like, o seu comentário, faça a sua sugestão. Também não deixe de acessar o nosso site, o clubefi.com.br. Conheça lá os nossos planos de assinatura, tenho certeza que você vai gostar das nossas ferramentas. E se você está começando agora a investir no mercado de fundos imobiliários, também não deixe de acessar a nossa página, do nosso curso de fundos imobiliários. Bom, o nosso convidado de hoje é o Fernando Zicas, que é diretor de negócios da Buildings, Pesquisa Imobiliária. Tudo certo aí, Fernando? Tudo jóia, Thiago. Queria agradecer o convite do Clube FI para participar dessa entrevista, falar um pouquinho sobre o mercado de escritórios. É um prazer poder compartilhar algumas informações com vocês. Tudo certo, então, Fernando. A gente também agradece a tua participação aqui no nosso programa. Até peço desculpas também, na verdade, eu errei aqui o teu sobrenome, né? Fernando Viziacas. Viziacas. Já está certo. A culpa não é sua, é mais difícil mesmo. Então, Fernando, para a gente começar a nossa entrevista, conta um pouco do teu histórico profissional, principalmente nessa área do segmento imobiliário. Legal, Thiago. Na verdade, a minha experiência profissional nesse segmento é uma experiência teoricamente longa, mas com poucas transições. Eu sou formado em administração de empresas pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Eu me informei em 2008 e logo em dezembro de 2008 e logo em 2009, eu já entrei como estágio na Buildings. Eu entrei para fazer um trabalho de pesquisa de campo, enfim, onde eu passava visitando os prédios, pegando algumas informações básicas, tirando foto na rua. Foi um trabalho bem inicial de estágio. E, bom, eu já estou desde 2009 na Buildings, é uma carreira de nove anos. E de lá para cá, enfim, teve a minha evolução dentro da empresa. E de uns tempos para cá que eu assumi toda a área de negócios, aí conversando com todos os nossos clientes investidores, consultorias imobiliárias, debatendo o mercado de escritórios, participando de eventos. Então, a minha carreira não é de muitas empresas, é de uma única empresa, mas que deu a possibilidade de acompanhar esse mercado pelos últimos nove anos, pelo menos. Bom, interessante, Fernando. E, na verdade, até o Befi chamou vocês, que a gente achou interessante a Buildings. Até então, a gente não tinha entrevistado ainda nenhuma empresa na área de consultoria imobiliária, mas, na verdade, vocês... Gostaria que você falasse o que realmente faz a Buildings, né? Na verdade, vocês são uma empresa de pesquisa imobiliária, né? Então, o que vocês fazem? Qual é o serviço que vocês prestam? E quem são os clientes da Buildings? Legal, perfeito. A Buildings, como você mesmo disse, ela é uma empresa de pesquisa imobiliária, o que é diferente do já conhecido modelo da consultoria. A ideia da consultoria é que o serviço básico deles, vamos dizer assim, é o serviço de transações, de aluguel, venda, administração de propriedades. A Buildings, como empresa de pesquisa, ela é uma empresa de coleta de dados e venda de dados. Ou seja, a gente monitora hoje... A Buildings monitora 16 cidades no Brasil, do ponto de vista da base de edifícios comerciais. E a gente também monitora todo o mercado de condomínios industriais e logísticos para o Brasil inteiro. Então, só para deixar um pouquinho mais claro o que é o nosso trabalho, por exemplo, a cidade de São Paulo, existem 2.800 edifícios comerciais na cidade de São Paulo. A Buildings monitora todos esses empreendimentos. E, periodicamente, a minha equipe de pesquisa entra em contato com cada um deles para saber o que está vago naquele prédio, quem são os inquilinos, quem são os proprietários, se teve alteração no preço, se teve alguma movimentação naquele edifício do trimestre anterior ou no trimestre vigente. E como a gente faz isso desde 2005, a gente tem uma base histórica, prédio a prédio, de 13 anos, que mostra a performance daquele edifício. E é óbvio, a gente também consegue fazer consolidados por regiões. Então, de posse desse banco de dados de 13 anos de dados brutos sobre o mercado de escritórios e também depois de industrial, a gente desenvolveu uma plataforma chamada CRE Tool, que é onde os nossos clientes podem acessar esse banco de dados de forma online. Então, os clientes da Buildings conseguem, através de um login e senha, consultar cada um desses edifícios. Eu falei 2.800 em São Paulo, mas são 7.000 no Brasil inteiro que nós monitoramos. Então, eles conseguem ver quem são os inquilinos por edifícios, proprietários, as últimas transações, como que aquele edifício performou ao longo do tempo. Então, esse é um pouco do que nós somos, um pouco do nosso produto. E completando a tua pergunta de quem são os nossos clientes, hoje, basicamente, nós temos três grandes públicos. O primeiro são as consultorias imobiliárias, aí de pequeno, médio e grande porte. Então, quase todas as consultorias globais utilizam os dados da Buildings. Posso citar aqui Colliers, Cushman, Wakefield, JLL, Naibrasil, Newmark. Diversas empresas usam os dados da Buildings como insumo para suas análises. Além disso, eu tenho todas as empresas proprietárias e gestoras de ativos. como exemplo, cito o BR Properties, Brookfield, Tishman, Aipatra Investimentos, BTG Pactual, Hemisfério Sul Investimentos. Enfim, todas as empresas que estão do lado do proprietário, como um segundo grande público de clientes. E tem um terceiro público, eu tenho empresas diversas ligadas a algum tipo de participação no mercado imobiliário. Seja arquiteturas, empresas que vendem serviços. Aí, eu tenho um nicho que é bem variado de diversas empresas que também é interessante analisar essas movimentações no mercado. Interessante, Fernando. Então, vocês como pesquisadores, o investidor de fundo imobiliário já conhece a consultoria. Em grande parte, os fundos imobiliários contratam uma consultoria independente para realizar, por exemplo, o cálculo de valor patrimonial da carteira, dos imóveis. Exato. E tem muitos relatórios de analistas que também utilizam dados do mercado imobiliário. Então, vocês são os responsáveis em pegar esse dado lá primário. Vocês vão fazer a coleta dessas informações. Exatamente. A gente tem diversas empresas que usam o dado bruto que nós geramos e aí, com base nos seus modelos de classificação, nas suas análises, aí elas agregam valor para cada um dos seus serviços. Então, seja numa avaliação de portfólio, de ativos, seja num comparativo de transação imobiliária, seja consultorias na hora de renovar um contrato de um inquilino, ou vamos analisar outros contratos fechados nesse trimestre para ter um comparativo de preços. No fim, cada empresa, cada consultoria, tem um valor agregado no seu serviço, mas o dado bruto, primário, quem é que está lá na ponta pegando é a minha equipe de pesquisa que faz. Bom, interessante. Uma pergunta aqui que eu acho que é bem interessante nesse momento agora do mercado. A gente está vivenciando, a gente está visualizando isso, sentindo isso nos preços ativos, não só em fundo imobiliário, mas vocês que estão na ponta, como pesquisadores do mercado imobiliário, porque no mercado financeiro sempre é instantâneo, as expectativas vão mudando, a gente está vendo isso também os próprios economistas, já revendo projeções de crescimento bem menor do que estavam prevendo no começo do ano. Então, tudo isso a gente vê já reflexo nos preços ativos no mercado de bolsa. Agora, na ponta, vocês estão pesquisando todo dia o mercado imobiliário, vocês já estão conseguindo enxergar essa reversão também de tendência, principalmente do lado da demanda? Sim. Esses últimos três anos do mercado de escritórios, e aí eu vou falar principalmente por São Paulo, porque é o mercado mais linear, o mercado de outras cidades, como, por exemplo, o Rio de Janeiro, que tem uma quantidade menor de edifícios, e sofreu muito mais com os movimentos da crise, é uma cidade com um mercado mais volátil. Então, falando de São Paulo, que é um mercado mais linear, nesses últimos dois anos, nós tivemos recordes atrás de recordes em termos de movimentações. Por quê? Porque a gente tinha um excesso de oferta, os preços, obviamente, caíram, ficaram mais baratos, então a gente teve um estímulo para que empresas se movimentassem, muitas delas de prédios de classe inferior para edifícios de melhor padrão. Então, a gente teve diversos movimentos que o mercado chama de flight to quality, ou seja, empresas saindo de edifícios piores e indo para edifícios melhores. Isso nós vimos um movimento muito forte em 2016, 2017, e no começo de 2018, o mercado, principalmente de alto padrão em São Paulo, também absorveu muito. E já com uma característica diferente, até com uma característica um pouco mais orgânica, que foi o seguinte, nesse começo de ano, a maioria das movimentações não foi de empresas que estavam simplesmente migrando de prédio, mas sim de empresas que já estavam ampliando as suas operações. Então, fruto de uma aposta num cenário econômico melhor, fruto de um otimismo, as empresas de grande porte, muitas delas ampliaram as suas operações, isso no primeiro trimestre desse ano. Já no segundo trimestre, que aí de uma forma macro, também a economia se mostrou não tão otimista quanto nós imaginávamos no começo do ano, o mercado imobiliário de transações, ele também retraiu em volume de transações. A gente precisa separar bem os comparativos. O mercado não retraiu em preços, que foi o que aconteceu nos últimos três anos. A gente teve uma queda muito grande nos preços transacionados. Esse foi o grande problema. As absorções estavam lá, mas os preços estavam cada vez mais baixos por conta da oferta ser muito grande. Nesse começo de ano, a oferta vem diminuindo. Algumas regiões estão com taxa de vacância, ou seja, com taxa de disponibilidade próximos a 10%, o que a gente considera um mercado saudável. Então, o preço parou de cair, em alguns casos, até começou a subir, o que é melhor do ponto de vista do proprietário. Mas em volume de negócios feitos, em volume de empresas se movimentando, o segundo trimestre, a gente vê, de fato, uma desaceleração. Tudo que a gente teve de muito movimento no primeiro tri desse ano, já no segundo, ele está um pouco mais devagar. Então, também, no mercado real, entre aspas, mercado imobiliário real, da mesma forma que a gente está visualizando essa versão, o risco, nos ativos de bolsa, também já tem alguns sinais, como você falou, de uma certa redução desse otimismo, enfim, já nesse indicador de redução do número de transações. Exato, exato. Até se eu puder compartilhar com você uma imagem que eu tenho aqui de um dado que nós coletamos, lá em 2017, você está conseguindo ver a minha tela? Sim, sim. Legal. Em 2017, nós tivemos um total de 448 movimentações no mercado de alto padrão em São Paulo, certo? O que, quando a gente divide por 12, ele dá uma média de 37 movimentações por mês. Já em 2018, esse número de 124, nós monitoramos até o final de maio para os mesmos edifícios de alto padrão, que quando a gente divide pelos 5 meses do ano, a gente chega aqui em um volume de 25 transações por mês. Então, a gente está vendo que o mercado, de fato, desacelerou em volume de transações e com base, por conta dessa explicação, que o ano passado ainda tinha muito atrativo para as movimentações, ou seja, muitas empresas que estavam relocalizando por conta de atrativos de preços, atrativos de condições comerciais, isso já não existe mais em tanto volume, ou seja, em 2018, meio que muda a empresa que, de fato, precisa mudar e está dando bons resultados. Então, a gente fez com que o mercado desacelerasse nesse volume agora em 2018, principalmente no segundo trimestre. Então, Fernando, e qual que é a tua visão, a visão de vocês aí da Buildings, em relação ao mercado, porque o fundo imobiliário é muito focado em dois mercados, o corporativo, São Paulo e Rio. Então, qual que é a tua visão sobre o mercado de São Paulo, e principalmente no mercado do Rio de Janeiro, que é uma situação mais preocupante, se vocês acham também se essa queda de vacância lá realmente vai ser um processo de longo prazo? Tá, legal. Começando por São Paulo, que eu acho que é mais fácil de prever quais são os próximos passos, como até falei anteriormente, São Paulo é um mercado mais linear, então, apesar dele ser extremamente multissetorial, é difícil a gente falar de uma forma genérica, abrangendo, por exemplo, Paulista, Faria Lima, Berrine e o Extremo Sul, colocando todo mundo no mesmo pacote, São Paulo, para 2018, em linhas gerais, a gente vai sim passar por um movimento de queda de vacâncias no mercado corporate e aumento de preços. Algumas regiões, essa queda de vacância, ela está mais acentuada e o aumento de preços de igual forma mais acentuado. Outras regiões, por conta de um estoque, ainda um estoque remanescente que foi entregue no começo desse ano, a vacância ainda está alta, então não tem tanta pressão de preços. Mas, de forma geral, é claro que o mercado de São Paulo para 2018 e 2019 é queda de vacância e aumento de preços. Algumas regiões de forma mais rápida, outras regiões de forma mais demorada, mas é isso que vai acontecer. Até porque a gente tem uma previsão de novo estoque, ou seja, de novos empreendimentos, muito pequena. A gente só tem 400 mil metros quadrados, aproximadamente, de edifícios sendo construídos em São Paulo para entregar nos próximos anos. Isso é muito pouco, é o menor número nos últimos 10 anos. A gente tinha tão pouco construindo assim em São Paulo, só em 2008. Então, existe essa tendência de que se entregue pouco e com o mercado voltando a uma economia mais saudável, essa absorção ocorra. Provavelmente, em 2012, 2013, a gente tem a falta de espaços, vacância muito baixa e preços subindo consideravelmente, como a gente viu em 2010, 2011, 2012. Por isso que o mercado imobiliário é tão cíclico. Já para o mercado do Rio de Janeiro, a previsão fica um pouquinho mais difícil de ser desenhada, porém, a gente pode, de certa forma, afirmar que o pior já passou. Eu acho que esses últimos anos do Rio de Janeiro, o mercado sangrou bastante. A vacância para os empreendimentos de alto padrão no Rio de Janeiro, ou seja, do mercado A e a mais, ela chegou em 47%. Fazendo um comparativo com o São Paulo, o nosso pico de vacância foi de 25%, ou seja, um quarto do estoque estava vago. No Rio de Janeiro, foi quase metade do estoque de alto padrão estava vago, chegou a 47%. Mas a gente começa a ter algumas absorções, principalmente na região portuária do Rio, que entregou os mais recentes edifícios de alto padrão. A gente tem uma empresa que fez uma aquisição de um empreendimento para a ocupação, que é a Bradesco, essa informação é pública. O fato do Banco Bradesco ir para um empreendimento na região portuária do Rio, ela é uma âncora importante para aquela região, para que outras empresas façam um movimento semelhante. Então, assim, São Paulo, os próximos anos são muito mais claros, a gente vai ver, assim, de fato, a gente já saiu do fundo do poço, e está subindo agora em termos, os preços estão mais claros, voltando a ser preços mais justos, a vacância em patamares melhores. Já o Rio de Janeiro, esse processo ainda vai demorar. No último trimestre, a gente registrou uma queda de vacância de 47% para 44%. A queda é boa, é de 3 pontos percentuais, mas ainda 44% é bastante. Então, o Rio de Janeiro ainda deve sofrer com preços em queda e com vacâncias altas, pelo menos até 2020, se nada muito diferente acontecer. Fernando, você também colocou uma questão que é importante ressaltar, eu perguntei aqui, ah, o mercado corporativo de São Paulo e Rio, mas tem grandes diferenças até, eu gostaria de que você nos explicasse, então, como é que vocês dividem as regiões, por exemplo, o Rio de Janeiro, uma coisa é a Zona Sul, a outra coisa é a Barra da Tijuca ou a região do centro do Rio, ou a região do Porto agora, como você falou. Em São Paulo, também é a mesma coisa, então, tem a região do centro, tem a Paulista, tem a Faria Lima, a Berrine, então, como é que vocês realizam essa... E como que a gente pode, então, fazer uma leitura com uma lupa desse mercado corporativo, principalmente em São Paulo? Sim, nós conseguimos analisar até através do nosso banco de dados os mercados específicos, tá? Então, falando do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, até dois anos atrás, ele basicamente se dividia em três grandes regiões, que era a Barra da Tijuca, a Zona Sul e o centro. E há quem diga que Barra da Tijuca não é Rio de Janeiro, é uma outra cidade, mas eu não vou defender essa tese. Para mim, Barra da Tijuca está no Rio e é Rio. Tem mercados muito separados, muitos diferentes, e com as entregas da região portuária, eu nem diria nos últimos dois anos, eu fui minimalista, acho que pelo menos nos últimos cinco anos, a gente já tem empreendimentos sendo construídos e entregues lá. O Rio de Janeiro somou essa quarta força, vamos dizer assim, que é a região portuária. A Barra da Tijuca, fazendo um comparativo com São Paulo, ela pode ser avaliada como social faville. É uma região de empreendimentos novos, de empreendimentos bons, mas que ainda tem uma dificuldade de acesso, não é onde as grandes empresas querem estar, acho que as grandes empresas do Rio de Janeiro ainda querem estar na região central, que tem uma facilidade de serviços também, de entorno muito melhor que a Barra. Eu acho que a Barra tem um mercado próprio, por isso que as pessoas dizem que Barra não é Rio, porque de fato ela tem um mercado próprio, ela tem de fato empresas pequenas, médias e grandes, mas ainda não é a principal região do Rio, então de fato ela tem uma vida um pouco separada das demais. A região da Zona Sul é uma região muito boa, mas carece de estoque, é uma região que dá para contar um pouco na mão quais são os empreendimentos de alto padrão na Zona Sul do Rio, que conseguiriam abrigar grandes empresas, você tem empreendimentos bons, mas talvez com lajes não tão grandes, com uma ABL não tão alta. A região principal do Rio é a região central, mas em análises que nós fizemos nos últimos anos, na verdade nesse último ano, a gente pega a região central do Rio, que é a principal, nós temos 2 milhões de metros quadrados no Rio, que são ocupados por médias e grandes empresas, isso é o número atual. Desses 2 milhões de metros quadrados, você tem apenas 500 mil metros quadrados que estão em edifícios de alto padrão no centro do Rio, ou seja, você tem 1 milhão e meio de metros quadrados ocupados por empresas que são metros quadrados em edifícios de classe B ou C. Então, no centro do Rio, você tem um potencial gigantesco de migração de empresas do edifícios B e C para edifícios classe A, e tem muita oferta classe A no Rio. A vacância geral do Rio para o mercado classe A, considerando todas as regiões, como eu falei, está em 44%, e no centro está esse índice também, 44%, 45%, ou seja, existe uma oferta muito grande de edifícios de alto padrão na principal região do Rio. Por que esse movimento não aconteceu nos últimos anos como aconteceu em São Paulo? Em São Paulo, a gente tem esse movimento de migração de empresas do B e do C para o A desde 2014, 2015. O fato é que o Rio de Janeiro ele demorou nesse sentido para que houvesse uma queda considerável de preços. Ou seja, o mercado chegou num pico de vacância de 47%, mas as ofertas não caíram proporcionalmente, vamos dizer assim. Ou seja, a gente vê que demorou para que os proprietários no Rio, que chegavam a cobrar 300 reais o metro em 2011, 2012, quando o Rio de Janeiro era uma das cidades mais caras do mundo, cobraram 300 reais o metro, 350, entenderem que agora os seus ativos foram reprecificados pelo mercado a 80, 100 reais o metro. Então, quando essa queda começou a acontecer, ela começou a acontecer do segundo semestre do ano passado para cá, a gente começou a ver algumas movimentações interessantes no Rio. Então, a nossa aposta é que agora sim, para os próximos anos do Rio, a gente deve ver muita movimentação de flight to quality, principalmente na região central e na região portuária. Então, eu aposto nessas duas regiões no Rio. Agora, pulando para São Paulo, São Paulo é uma região bem, a cidade é multissetorial, eu acho que todas as regiões têm o seu espaço, a sua força, algumas regiões elas têm características mais fortes de empresas, mas não deixam de acomodar todas as outras, o que eu quero dizer com isso. A região da Paulista, quando a gente pensa na Paulista, a gente sempre pensa nos bancos, nos bancos que estão lá há anos naquela região, mas não deixa de ter um crescimento muito grande de co-working, de empresas de serviços, mas a região da Paulista, ela sempre foi e continua sendo a região mais estável em termos de vacância e preços. você tem um baixo número de novo estoque, não se constrói novos empreendimentos na Paulista por uma limitação de terreno geográfica, mas continua uma região ainda muito sóbria, saudável. A segunda principal região de São Paulo é a região da Faria Lima, que hoje é onde todas as empresas querem estar, os grandes bancos de investimento, as grandes empresas de tecnologia, ocupam edifícios na Faria Lima, então essa é a região que todo novo empreendimento que sai, ele absorve mais rápido do que os demais e numa evolução da cidade, da Faria Lima, ela foi para a Vila Olímpia e o mercado da Vila Olímpia é um mercado também bem saudável, depois a cidade foi crescendo para a região da Berrine, que hoje ainda tem uma vacância alta, tem diversos empreendimentos de alto padrão lá com espaços vagos, depois ele veio para a região da Chucre e Zaidan do Shopping Morumbi e hoje já está se estendendo ao longo da Marginal Pinheiros até mais sentido Santo Amaro. Então assim, falando de regiões de São Paulo, cada uma tem uma peculiaridade, na Faria Lima a tendência é clara de queda de vacância, na Berrine ainda por conta dos últimos empreendimentos, aqui na região da Chucre e Zaidan também a tendência de vacância ainda alta, então você precisa ter acesso à minha base de dados depois para analisar regiões específicas e poder entender cada um dos mercados, senão eu vou ficar aqui duas horas falando sobre cada uma das regiões nas suas peculiaridades. Então, das principais regiões de São Paulo, do mercado de edifícios corporativos, então a mais resiliente, que representa historicamente menores taxas de vacância, seria então a região da Paulista, é isso? Perfeito, Paulista é mais resiliente porque tem pouco, pouca entrega de novos empreendimentos e muitas empresas que estão consolidadas lá há anos, é um interesse nobre, você tem uma faixa de metrô que passa literalmente embaixo da avenida, o que é excelente, mas a Faria Lima, apesar do volume de novos empreendimentos que nós tivemos nos últimos anos, é uma região que sempre absorve, uma região muito popular, é uma região onde os donos de empresas querem estar porque fica próximo à casa deles e tudo isso influencia no mercado imobiliário de escritórios, então é uma segunda região muito bem referenciada, uma região bem resiliente também. Então, Fernando, você já, de certa forma, já nos colocou nas análises que você realizou, mas queria que você falasse então o que é esse movimento Fly to Quality, porque eu acho que isso é interessante para quem investe em fundo imobiliário, dado que os fundos imobiliários são proprietários de grande parte desses imóveis classe A, então acho que em certa forma você já confirmou isso, em São Paulo então existe esse movimento já há um tempo maior e algo que vocês também estão visualizando no Rio de Janeiro, então vocês têm mais alguma coisa interessante que você possa ressaltar ou até definir exatamente o que é esse movimento Fly to Quality? Claro, claro, falando então da forma do conceito, o que significa o Fly to Quality? foi um movimento onde as empresas elas migram de empreendimentos de menor padrão para empreendimentos de alto padrão, então é um movimento que é o voo para a qualidade, ou seja, as empresas que estão trocando de escritórios, ocupando escritórios mais modernos, mais novos, com maior eficiência, isso sempre aconteceu, porque é tendência no mercado, a tendência é que existam sempre as aberturas absorções, elas ocorrem em maior volume nos empreendimentos novos, isso sempre foi assim, por que que chamou tanto a atenção do mercado nesses últimos três anos, basicamente? Porque esse foi o principal motivo e os principais casos de absorções no mercado classe A de São Paulo foram frutos desse movimento de Fly to Quality, ou seja, historicamente você sempre teve essas movimentações, mas nos últimos três anos essas movimentações que lideraram o volume de absorções nesse mercado de alto padrão. Por que que aconteceu em tão grande volume nos últimos três anos? Por conta da queda de preços. Vamos fazer a análise um pouquinho mais histórica, eu até tenho um dado aqui no meu sistema, no CRE2, deixa eu compartilhar a tela com vocês que vai ficar mais fácil da gente entender o conceito. Olha só, esse aqui é um gráfico, a linha vermelha é um gráfico de vacância para o mercado corporate, eu estou falando só do mercado de lajes, eu estou tirando o mercado de salinhas, então para o mercado de lajes de São Paulo, considerando todas as classes, esse aqui é o ciclo de vacância ao longo dos últimos anos. O que que aconteceu? empresas que fecharam seus contratos de locação aqui em 2012, eles estavam pagando preços muito altos, por quê? Porque a taxa de vacância era menor do que 4% para o mercado total de São Paulo, ou seja, você tinha poucos empreendimentos disponíveis, logo todo o poder de barganha estava na mão dos proprietários, porém um contrato de locação de escritórios padrão, ele é um contrato de 5 anos, ou seja, as empresas que fecharam nesse período aqui em 2011, 2012, tiveram os contratos de locação vencendo por volta aqui de 2015, 2016, onde a vacância estava na casa já quase de 15% a 20%, então o que que aconteceu? Aqui eles estavam pagando preços caros para ativos B e C, por volta de 80, 100 reais 1 metro em alguns casos. Aí quando o contrato deles venceu, existia um empreendimento de padrão a mais cobrando os mesmos 70, 80 reais que eles estavam pedindo, que eles estavam praticando nos seus contratos anteriores, perdão, e ainda com carências de 6 meses, 12 meses, algum tipo de estímulo para reforma, ou seja, teve proprietários que beneficiaram os seus novos inquilinos com o que o mercado chama de cash allowance, que são valores para que o inquilino possa fazer a reforma do andar, ou seja, esses contratos que foram feitos aqui muito caros, a empresa conseguia mudar para um edifício de muito melhor padrão nesse momento de mercado porque a vacância estava alta e o preço estava baixo. Então isso foi o que gerou esse volume grande que a gente chama de flight to quality, que foi um movimento em massa de empresas saindo do mercado B e C indo para o mercado classe A. Esse movimento em 2018 ele já reduziu bastante. Eu tenho um outro dado aqui que eu queria compartilhar com vocês, Tiago, que é o seguinte, olha só. Em 2017, dessas movimentações do mercado classe A de São Paulo, em 2017, 65% dessas movimentações foram de empresas novas no mercado classe A que fizeram esse movimento de flight to quality. Ou seja, tudo o que aconteceu no mercado classe A de São Paulo em 2017, 65% foram das empresas migrando para esses edifícios de classe A, saindo do B, do C, do Office, de casas comerciais de diversos fins. já para a amostra que a gente tem em 2018, apenas 39% das movimentações tem essa característica de flight to quality. Ou seja, a grande concentração está na expansão de empresas. Foi aquilo que eu te falei um pouquinho mais cedo na nossa conversa. Ele é um crescimento mais orgânico. Ou seja, 58% da absorção do mercado classe A de São Paulo foram de empresas que já estavam no mercado classe A e que estão aumentando as suas operações. Então, isso já é resultado de um cenário mais econômico, um cenário econômico mais positivo aquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Bom, interessante essa informação. Então, esse racional do flight to quality é você está no imóvel classe C ou B e quando o preço como aconteceu, aumentou a vacância, o preço por metro quadrado desses imóveis classe A caíram. E se você comparar o que paga um imóvel classe B com classe A, começa a fazer sentido essa migração. Esse é o grande incentivo que existe essa troca. Exatamente. E aí agora no mercado de 2018 que a vacância está baixa, os proprietários já estão subindo o aluguel, as carências que aconteciam de um ano de carência sem pagar o aluguel no começo já começaram a cair, ou seja, os proprietários eles estão menos flexíveis nas negociações, a tendência é que esse volume de fly to quality diminua. Ou seja, aquilo o cara mudava de um preço de R$80 o metro para R$80 o metro num padrão melhor. Hoje ele teria que mudar de R$80 o metro para R$100 o metro num padrão melhor. E aí ele baliza. Ah, eu de fato preciso de um padrão melhor, eu vou, senão eu fico num B mesmo. Então o mercado que ele freou um pouco esse movimento fly to quality, principalmente nas regiões que estão com vacância já baixa. Isso em São Paulo. E a tendência aqui para o Rio de Janeiro isso começa a acontecer em maior volume agora em 2018 e 2019. E o que também interessa para quem investe em fundo imobiliário em largas corporativas entender, gostaria que você pudesse nos responder isso. Então se você tem lá aquela da vacância, aí tem esse movimento flat to quad que começa a reduzir essa vacância. Os dados que você mostrou aí é interessante, conforme vocês também estão prevendo, principalmente no mercado de São Paulo, até para 2019 uma queda da vacância ainda maior. E quando que isso começa a refletir um dado interessante que já passou, agora essa questão de alguns benefícios que o proprietário estava realizando já reduziram. e quando que vocês estão visualizando qual o gap de tempo quando a vacância começa a se quadrar? E quando a gente pode esperar que os preços que estão fechados, por exemplo, os fundos imobiliários vão começar a aumentar? Legal, é bem interessante a sua pergunta, Tiago, porque foi uma pergunta que nós nos fizemos há exatamente um ano atrás, ou seja, um ano atrás a gente parou para analisar na nossa série histórica e para buscar a seguinte resposta, qual é o proporcional de vacância que faz com que os preços mudem de patamar, ou seja, comecem a subir ou comecem a cair? E para o mercado corporate, essa análise foi feita para São Paulo, para o mercado corporate, de uma forma geral, o número que nós chegamos do proporcional em vacância foi de 10%, quando você olha para o mercado B e C, que são os edifícios de menor padrão, a vacância precisa estar menor ainda para que você tenha uma pressão de elevação de preços, aí a vacância ficaria algo em torno de 7% a 8%, mas para o mercado classe A, que tem um valor agregado mais nítido e o estoque é menor, quando a vacância cai da casa dos 10%, a gente tem elevação de preços. Então, essa é a resposta que você procurava, foi interessante que a gente pegou em alguns casos que até um trimestre anterior o preço estava caindo e aí num trimestre seguinte a vacância bateu na casa de 10,5% e você viu automaticamente uma elevação de preços. Então, dando uma dica para os assinantes do Clube FI, dos quais eu faço parte também como investidor do mercado imobiliário, o que a gente faz? Eu procuro regiões, edifícios, quando eu analiso um fundo imobiliário eu pego aquele fundo, vejo qual é o edifício, vejo qual é a região que ele está e olho o percentual de vacância que está naquela região. Eu falo, olha, tem novos empreendimentos para serem entregues, ou seja, a vacância vai subir ou não? Não, não tem novos empreendimentos, a vacância vem num processo de queda, então eu sei que daqui um trimestre, dois trimestres, três trimestres, quando a vacância cair dessa casa dos 10%, a tendência é que os novos contratos já sejam feitos a patamares superiores de valor, então esse é o número mágico que a gente pode buscar, regiões com vacância abaixo de 10%, significa aumento de preços. Certo, mesmo que demore um certo tempo, a hora que bateu os 10% de vacância tem ainda um tempo que tem todos os contratos que vão vencendo, as renovações vão ter uma tendência então de elevação de preço consequentemente aumento de receita para os fundos imobiliários. Perfeito, se você for olhar do ponto de vista apesar de não fazer tanto sentido numa determinada análise, mas talvez o que seja melhor é você pegar um empreendimento numa boa localização que a vacância nessa região esteja nesse processo nesse processo de queda de vacância mas que o empreendimento tenha disponibilidade porque se você pega contratos já um empreendimento 100% ocupado ele foi transacionado em 2013, 2015, 2016 que os preços estavam baixos e aquele preço querendo ou não ele está congelado ele tem reajuste de GPM alguns gatilhos mas é um preço que já está definido a ideia é que os contratos fechados a partir desse segundo semestre de 2018 e 2019 são contratos que serão fechados com preços maiores ou seja talvez nesse momento comprar um pouco de vacância faça sentido desde que você esteja de certa forma apostando que aquele empreendimento seja um dos primeiros a ocuparem num movimento de queda de vacância etc no fim você sempre tem que analisar os ativos você tem que ter fundamentos localização bons aspectos técnicos gestoras antenadas no mercado tudo isso vale mas talvez nesse momento eu olharia para empreendimentos com vacância que tem um potencial de fechar uma alocação a preços atuais e não dos últimos dois, três anos é interessante tem essa estratégia também que o investidor faz que é a chamada como você falou a compra de vacância e Fernando mudando um pouco de assunto mas também é uma questão importante como que como é que é realizada essa essa coleta de dados e qual que é a metodologia que vocês utilizam na publicação dos indicadores a coleta de dados ao contrário de que muitos possam imaginar ela não tem uma uma fórmula mágica ela é mais braçal do que ela do que ela até aparenta ser é óbvio que lá em 2005 quando a gente levantou o mercado de escritórios de São Paulo a gente fez um trabalho que a gente costuma dizer que é um trabalho de formiguinha que é sair na rua levantando todos os prédios separava na frente de um edifício anotava o endereço tirava uma foto entrava pegava um contato e fazia as atualizações das especificações técnicas e aquilo depois virou uma rotina hoje em 2018 depois já de anos fazendo dessa forma até com o market share que a gente detém pensa que os principais proprietários dos imóveis são clientes da minha plataforma e eles sabem que na outra ponta os consultores imobiliários os corretores estão consultando a minha base de dados para ver o que está disponível no mercado então hoje a gente tem uma penetração para conseguir informações dos proprietários que é muito maior do que era 10 anos atrás porém mesmo hoje a gente não consegue fazer de outra forma que não com uma equipe de clientes pesquisa que a gente tem que enquanto a gente está conversando aqui mesmo de noite ela está no escritório atualizando prédio a prédio ou seja a gente entra em contato por telefone com os proprietários pergunta o que está disponível quais são os preços quem são os inquilinos se teve alguma movimentação recente se teve alguma mexida diária se teve reforma então essa atualização a gente faz periódica através de telefone e-mail e quando necessário a gente faz um trabalho de rua ainda então o grande segredo não é nem a coleta em si porque ela não tem grandes segredos ela é um trabalho braçal de telefone de contato mas acho que o que diferencia também os nossos processos é a parte interna de sistema de cadastro de controle de atualizações ou seja tudo que entra no banco de dados da Buildings ele é rastreado para você ter uma ideia hoje a gente tem mais de 500 usuários ativos na plataforma eu brinco que são mil olhos analisando meu banco de dados todos os dias eventualmente algum consultor que fez um negócio ele pode dizer olha essa informação na Buildings ainda esse andar está como vago mas eu acabei de fechar um contrato de locação lá de dentro da minha própria plataforma esse consultor esse usuário consegue gerar uma notificação para a gente dizendo que ele fechou um contrato naquele lugar o meu coordenador de pesquisa faz um double check daquela informação com o proprietário ou seja a gente recebe uma dica de atualização mas a gente nunca confia cegamente a gente sempre checa aquela informação e uma vez checado insere aquilo na plataforma esse processo dura na média 24 horas então é um processo de atualização muito rápido então assim falando de metodologia Tiago a gente se estruturou ao longo desses anos para que a gente tenha uma taxa de erro zero mas querendo ou não a gente lida com pessoas do nosso lado às vezes o próprio proprietário passa uma informação diferente da que de fato ele pratica o mercado brasileiro assim a gente fica suscetível a esse tipo de distorção mas hoje a gente tem tranquilidade em dizer que essa distorção é mínima os dados são extremamente confiáveis a gente tem uma plataforma bem organizada dá gosto de ver o resultado do trabalho hoje em dia então Fernando a gente pode considerar que o dado é os indicadores que vocês têm disponível que acaba sendo utilizado pela indústria como um todo não é nem do ponto de vista estatístico então não é nem uma amostra vocês praticamente trabalham com o universo inteiro exatamente isso eu vendo em todas as reuniões que eu faço a Buildings não trabalha com uma amostra estatísticas eu trabalho com o universo então dos 2.800 edifícios comerciais de São Paulo nós atualizamos todos eles conjunto a conjunto eu consigo te dizer se a vacância do prédio está no andar baixo ou no andar alto a gente chega nesse nível granular se o conjunto 101 está ocupado e se o 102 está vago então de fato não é uma amostra a gente tem quando eu digo que a vacância de uma região ela está em 17% é porque de fato ela está em 17% a única coisa que você pode encontrar de diferente de uma consultoria imobiliária é o desenho da região ser diferente então por exemplo às vezes eu tenho uma região Vila Olímpia que pega determinada parte geográfica da cidade uma outra consultoria entende que Vila Olímpia é um pouco maior e por isso você tem distorções ainda nos números dentro dos meus próprios clientes inclusive mas o dado ele é bruto ele é granular e ele é completo então é bem fácil de analisar o universo que você quiser e Fernando agora entrando também na verdade agora um aumento para fundo imobiliário algumas ofertas ocorrendo aqui no mercado os galpões os galpões logísticos então qual que é a visão de vocês sobre esse segmento de galpões legal o segmento de condomínios industriais e logísticos ele passou por um movimento muito parecido com o mercado de escritórios que nesses últimos anos foi esse movimento de aumento alta entrega e queda na demanda é o que a gente chama de perfect storm ou seja nada poderia dar mais errado a gente tem um novo estoque super grande entrando no mercado e uma crise de demanda forte que atingiu todos os setores no mercado industrial não foi diferente a diferença é que o mercado industrial no Brasil ele é muito novo para você ter uma ideia nos anos 2000 existiam aproximadamente 150 mil metros quadrados em condomínios industriais no Brasil e hoje esse número é de 20 milhões de metros quadrados ou seja o mercado ele cresceu absurdamente a gente tem um número que mostra que nos últimos 6 anos o mercado de condomínios dobrou de tamanho então ainda é um mercado em extremo crescimento no nosso país considerando o tamanho do Brasil comparando com outros países e olhando o tamanho do nosso mercado de condomínios ele ainda é muito pequeno ou seja ele tem um potencial de crescimento grande mas fato é que as entregas não acompanharam a demanda então hoje o mercado de condomínios logísticos ele tem índices de vacância aproximadamente de 25% congelados pelos últimos dois anos então você não teve um movimento nem de queda de vacância acentuada nem de alta de vacância ele está estável em 25% pelo menos nos últimos seis trimestres a oito trimestres nos últimos dois anos preços estáveis é óbvio que olhar o mercado industrial também falando dados Brasil é muito macro acho que 50% desse estoque está no estado de São Paulo então o estado de São Paulo de fato está próximo ao principal centro consumidor que aqui é a capital mas é um mercado que trabalhada a entrega é um mercado que consegue reduzir vacância mais rápido que escritórios então pensa comigo a diferença do formato de empreendimento a gente nunca viu um edifício de escritórios ser construído até o terceiro andar aí ele é locado aí a empresa constrói do quarto ao sexto aí ele é locado e depois ela constrói do sétimo ao décimo não é assim o empreendimento ou ele é entregue 100% ou ele não é já o mercado de condomínios industriais e logísticos ele é diferente você pode ter num projeto de um condomínio quatro naves quatro galpões e a empresa pode construir um galpão primeiro por exemplo de 50 mil metros uma vez que ela aluga ela consegue e aí sim construir o segundo porque esse processo construtivo no mercado industrial comparado com o de escritórios que é de 5 anos ele pode ser de 6 a 9 12 meses ele é muito mais rápido então é um mercado que consegue reagir melhor a aumento de demanda ou seja você tem lá um terreno terraplanado já pronto para construção uma vez que aparece uma empresa interessada em 6 meses uma incorporadora consegue entregar um galpão de alto padrão então isso ficou um pouco da nossa crítica aos acontecimentos recentes para esse mercado de condomínios porque a entrega foi muito exacerbada perto do que a demanda estava solicitando então se agora para os próximos anos as entregas elas forem mais moderadas a tendência é que com o movimento também econômico melhor a indústria reage até primeiro do que o mercado de escritórios a produção reage de forma mais rápida então é um mercado que em linhas gerais nós estamos bem otimistas sabendo controlar a entrega é um mercado que vai sofrer pouco com vacância vai ter preços em patamares justos então porém fica a nossa ressalta como a gente tem feito nos últimos meses toda vez que a gente está com os proprietários industriais é tenham cuidado nas entregas para que vocês não joguem contra o teu próprio negócio muita entrega a gente vai ficar com o mercado com vacâncias altas por bastante tempo e os preços não ficam com potencial de elevação e como a gente comentou aqui no segmento corporativo o logístico também tem bem diferença você falou que 50% está em São Paulo mas no caso dos galpões que fundo imobiliário olhando para as carteiras é muito focado o mercado corporativo Rio-São Paulo e nos galpões logísticos você vê que tem uma possibilidade maior de ter lá na frente galpões que fundos possam ter em sua carteira fora também deste eixo Rio-São Paulo sim sim eu acho que o mercado industrial ele é muito mais multiregional nesse sentido eu acho que é difícil que a gente tenha por exemplo uma expansão grande no mercado de escritórios por exemplo na cidade de Manaus mas Manaus por conta dos incentivos da produção industrial é uma região com alto volume de empreendimentos industriais e logísticos então tem empresas americanas multinacionais com investimentos altíssimos no mercado industrial de Manaus mesma coisa acontece em Swap no Recife no Pernambuco ou seja você tem lá um investimento muito grande no Porto e é um mercado imobiliário industrial e logístico também muito grande a gente tem essas empresas multinacionais que trazem os grandes investimentos para o mercado industrial óbvio elas sempre preferem ficar no Rio e São Paulo tem algumas delas que dizem nós só olhamos o eixo Rio e São Paulo porém muitas outras que tem um viés mais abrangente de operação até com um ticket médio um pouquinho menor para viabilizar os negócios que estão olhando para outros estados encontrando excelentes oportunidades então é um mercado que a gente pode esperar atividade em todos os estados do país Interessante e Fernando e você até por questão de curiosidade vocês trabalham o mercado nacional então você citou aqui alguns exemplos dos galpões logísticos em outras regiões fora do eixo Rio e São Paulo quais seriam os outros mercados para edifício corporativo que hoje já a gente pode considerar significativo ou que futuramente a gente possa visualizar de repente imóveis nessas cidades dentro de carteiras de fundos imobiliários então será que região Porto Alegre Curitiba Belo Horizonte do mercado corporativo quais são depois de Rio e São Paulo os principais mercados legal tirando Rio e São Paulo o terceiro maior mercado é o mercado de Belo Horizonte por incrível que pareça a Buildings não tem dados de Belo Horizonte ainda na base na nossa base mas é uma cidade que a gente está levantando agora no segundo semestre então nós teremos mas a gente já fez um mapeamento prévio e em Belo Horizonte existem aproximadamente 800 edifícios comerciais tá então só para você entender a ordem de grandeza São Paulo como eu já falei são 2.800 o Rio de Janeiro são 1.500 empreendimentos comerciais torres de escritórios né BH aparece em terceiro com 800 pela nossa análise prévia e depois vem Brasília com algo em torno de 450 a 500 empreendimentos Brasília a gente já tem esse mercado mapeado acho que desde 2011 2012 porém Brasília é bem monossetorial assim como é um pouco Rio de Janeiro é uma cidade que depende bastante de governo então você não vê uma expansão de bancos de empresas de serviços de uma maneira tão forte tão acentuada como acontece por exemplo em São Paulo hoje a gente tem empresas em São Paulo de co-working que já são já estão entre as três maiores inquilinas de toda a cidade empresas que em 2016 nem existiam aqui ainda então São Paulo cresce cresce de uma forma mais rápida mas eu diria que não deve fugir muito uma atuação em fundos dessas quatro cidades por mais que o próprio interior de São Paulo seja forte a gente tem monitoramento em Santos monitoramento em Campinas alguns fundos imobiliários precisam fazer investimentos mínimos num ativo e eu vejo que empreendimentos desse porte devem ser encontrados nessas quatro cidades eu não vejo empreendimentos que seriam vendidos pelos valores mínimos para um fundo imobiliário fazer a movimentação por exemplo em Salvador nós temos monitorados todos os empreendimentos de Florianópolis Curitiba Porto Alegre são cidades boas que tem mercados próprios algumas empresas como Google por exemplo ocupam edifícios em diversas dessas cidades mas para fundo imobiliário eu posso estar enganado mas eu não creio que fugirão dessas quatro capitais que eu já citei pensando nos fundos de torres comerciais aí tem fundos de agência bancária shoppings etc que é uma outra análise mas em torres comerciais devem ficar nessas quatro capitais fora essas quatro capitais nós temos mais apesar de ter imóveis de qualidade tem um mercado próprio de mercado interessante mas não são esse padrão de laje comercial triple A vamos dizer assim que justificaria um fundo estar comprando um imóvel como esse Exatamente existem algumas empresas internacionais que atuam no Brasil acho que eu posso citar uma delas não tem problema por exemplo a Blackstone a Blackstone para ela fazer uma aquisição de um empreendimento precisa ser um deal eu não sei esse número mas eu estou só supondo por exemplo de 150 milhões de dólares é um deal mínimo que a Blackstone faz ela até já tem dificuldade de encontrar essas operações em São Paulo e no Rio então ela vai ter uma dificuldade muito maior de encontrar essas operações por exemplo em Recife Salvador você não tem um edifício que tenha esse valor de mercado então pensando em estrutura de fundos pensando até no que o fundo precisa reportar para fora é muito mais fácil você justificar o investimento em São Paulo e Rio do que em outras cidades que não estou dizendo que não tem que não tem o seu valor e as empresas que operam nesse mercado e que não tem ativos de qualidade mas é o tamanho do deal que reflete nessa falta de opções e que acaba restringindo a atuação do mercado de fundos interessante Fernando bom infelizmente a gente está já na parte final da nossa entrevista por informações extremamente interessantes então Fernando gostaria que você deixasse agora as suas considerações finais para a gente poder fechar a nossa entrevista legal Thiago mais uma vez agradeço a parceria do Clube FI pelo convite por todos que estão acompanhando essa entrevista bom e em geral acho que o recado que a gente deixa é que o mercado imobiliário de forma geral está muito mais otimista e com razões apesar de ser um ano em que a gente tem Copa do Mundo e tem uma eleição presidencial que de fato influencia muito na decisão de investimentos não acontecendo nenhuma tragédia em questões eleitorais a gente deve ter sim o mercado com uma retomada muito positiva em 2018 em 2019 vencendo esse cenário de incertezas nós como players e em conversa com os demais investidores a gente vê um mercado muito mais otimista esperançoso então acho que é um excelente momento para fundos imobiliários até comparando com renda fixa é um investimento que faz bastante sentido nesse atual momento de mercado mas eu não vou me atrever a entrar no mercado de vocês vocês que são os especialistas em investimento eu vou me atrever ao mercado imobiliário mas faz bastante sentido então e bom e deixar aqui as portas abertas da Buildings para quem quiser entrar em contato conosco precisar de algum estudo algum dado específico estamos disponíveis para ajudar todo o mercado na disseminação de informações então está certo Fernando então também agradeço o Befi agradece de novo a tua disponibilidade de estar aqui conosco contribuindo com todas essas informações e com certeza a gente vai te chamar aqui novamente para realizar um outro programa com uma outra temática então tenho certeza de novo que a nossa audiência vai gostar dessa entrevista então pessoal até mais pessoal então um grande abraço e até o próximo programa Tchau 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 Tchau